Com a classificação garantida após a vitória contra o Santo André no último sábado, a Inter de Limeira agora tem mais um santo pela frente. Contra o São Bernardo, mais uma vez fora de casa, o Leão vai em busca de uma vaga na final da Taça Independência. A gente está totalmente focado em conquistar esse título, a gente sabe a importância que é para o mundo, a gente sabe a importância que é conquistar título. Então, nosso primeiro objetivo foi conquistado, que era a permanência na S&A do Comissão. E aí, fazendo esse grande jogo e começando nos pênis aqui do Santo André, nos deu um pouco mais de confiança para chegar nesse jogo do São Bernardo e fazer um grande jogo. E que a gente espera passar e poder fazer essa final para conquistar o título. Titular incontestável no elenco da Inter, Zé Mário atuou em todas as partidas da equipe desde o começo da temporada. Procurado por outros clubes, o lateral esquerdo afirmou que o foco total é no duelo de hoje à noite. Recebi algumas propostas, não vou negar isso. Meu contrato se encerra agora no dia 10 de abril. Ainda não tive uma conversa com o presidente sobre o permanência, sobre alguma coisa. Então, o meu foco era na semifinal, a gente sabe a importância do jogo e a gente espera fazer um grande jogo para poder ir à final e sair com o título. E para a partida contra o São Bernardo, o interino Fabinho não deve contar com o Léo Vieira no gol. Isso porque o camisa 1 deixou o campo contra o Santo André devido a uma lesão muscular. Caso o goleiro fique de fora, Alan Gobete deve novamente ser o substituto de Léo. Por outro lado, o Fabinho vai contar com o retorno de William Correia, que cumpriu suspensão na última partida. Inter de Limeira e São Bernardo se enfrentam hoje, às 7 horas da noite, no estádio 1º de maio. A gente está focado, treinando, trabalhando, corrigindo o que tem que ser corrigido. E amanhã a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, até porque o São Bernardo é uma equipe bem treinada, mostrou isso no palestão. Então, o foco total no São Bernardo é que a gente possa fazer um grande jogo e passar para a final.